Galera, diretamente aqui no Corral do Gado, aqui no Seitor Rompe de mão. Agora é só. Ô, filho, tá estambando no portão agora. Olha o Romário aqui, ó. Ó o Romário, olha o Galego aí, tomando um aí, ó. E aí, tamo aí, tico. Ó, Galego, quer mandar um alôzinho pra alguém, não, é? Hoje? Vamos mandar um alô aí pra essa galera aí que tá no meio de muitos que já vim tomar aqui, não, mas não, apareça. Vamos mandar um alô pra aquele cara do metrô. Do metrô? É o Vaca Branca, né? Sim, o Vaca Branca, uma doça pra você, Vaca Branca. Mato Grosso do Sul. Do Jorge. Do Jorge. Acaba que dá soro a poe, que é ele aqui, ó. É isso aí. Mando um abraço aí, João. Pega a galera, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui. Ó, tá com medo aqui do boi, viu? Vamos aqui. Quem quiser dar soro, faz o que eu, João. Olha aí, ó. Elas não perdem, né? É, não, é, não, é, não. Diga, meu genro, vem pra cá dar soro dos poe que marreu. Ó, o Jorge tá chamando o genro dele pra vir dar soro dos poe que marreu. Ó, Romário, não quer mandar bala pro teu cunhado, não, pro Cícero, é? Nossa, sim, uma cervejinha boa aqui, ó. Olha, uma cervejinha aí, ó. Sub-zero. Aí ele, o padre, ele tá vendo, sub-zero os dois juntos. Ó, o gado do Romário tá vendo aqui, ó. Esse é o gado do Romário, ó. Vendendo dois boi aqui por oito mil e quinhentos reais. Ó, Romário, você tem que... Eu, mas você tem que arrumar uma escada pra colocar aqui, ó. Ó, tem que tu repelar a estrada do Bola, que é boa, aquela estrada. Do Bola? Ali tu repelar a estrada, é bom jeito tu ir, pô. É mesmo? É, passa o direito. Passa nada, ali tem um barro danado. Aqui no curral do gado aqui, do Romário de Mão, tem embaixão de gado, pessoal. Show, viu? Ó. O movimento aqui no curral do gado aqui no Romário de Mão é assim, ó. Galera, agora eu não tô perguntando aqui o preço, porque eu já perguntei aqui o preço em outra gravação. E agora eu tô mostrando só aqui, ó. A galera e o gado, beleza? É isso aí. Mas tamo junto e misturado. E o gado aqui é bom, só. Ó, tô passando aqui no meio, aqui, ó. Aqui é só qualidade aqui, ó. Ô, olha. Aqui é só qualidade aqui, ó. Esse vídeo aqui é mais pra mostrar aqui o gado, pessoal. E a galera também, viu? Rapazinha correndo, os bois. Olha, como tem jeito aqui, ó. E tá faltando um comprador, viu? Tem bastante gente, mas tem muito gado. Então, tá faltando um comprador. Ô, Tim. Oi, fala, Galego. A gado, você vai lá filmar a casa dele, rapaz. É mesmo? Agora não é pra irmã dele, não, viu? O que que tá acontecendo com a casa dele lá? Só caiu uma banda. Ele já mandou o dinheiro pra você concentrar a estrada? Dinheiro? Sim. Ele não tá mandando dinheiro pra recarar a casa, ele não vai mandar dinheiro pra eu recarar a estrada. Aí, Alisson. Olha o dinheiro, viu? Manda um dinheirinho aí pro Galego, aí, ó. Diga aí que agora eu não vou nem ajeitar a estrada. Vou ajeitar a seca dele, que tá tudo no chão. Eita, ó. Vai seca lá, vai tudo. Caiu tudo aí. Vai lá fazer o vídeo da casa dele. Ó. Olha o que é que o Galego tá tomando agora. Olha a mesa, ô, Tim. Olha a mesa, Tim. Olha a mesa, olha. É, olha a mesa, Tim. Olha a mesa de qualidade. Quem vem não quer votar mais, não. A feira aqui é bom demais, velho. É só alegria, viu? Galera chegando e comprando. Basta muito legal aqui, viu? O preço do gado também tá bom. É isso mesmo. É 200. É 200. É 200. Agora ficou bem organizado, viu? Fizeram... Esse curralzinho aqui. Com tava. 2.700, aí, ó. Certo. Aí, ó. A 2.700 reais aqui, ó. A minha tem preço de vender aí, ó. Aqui é só qualidade. Coisa boa aí. Coisa boa. Tá no cofre aí. Isso. É só pra ir embora mesmo ganhando dinheiro fácil aqui, ó. Tudo medicado. Aí, ó. É a feira que acontecem os dias de domingo, pessoal. A partir das sete horas já tem bastante uma aumentação aqui, ó. É show, viu? Agora sai que tá bom, mas não faz ficar quando chega fedeiro, viu? É mesmo? Negra agora saprudo. Ele tirado, a gente sai. Essa tá batendo, deu. Essa tá forte, viu? Bateu a salva mesmo, né? E aqui também é bom, pessoal. Aqui, ó. Aqui você tem o... Tem o churrasco ali, ó. Rapaz raçando também, ó. Tem a bebida também. É show, né? Aqui é só alegria. E continue deixando aí o joinha que ajuda bastante o canal do Tinga Tzio. Muito obrigado a todos vocês e a... E vai um salve pra todos e inscrito canal do Tinga Tzio. Beleza? Aqui diretamente aqui da feira do sítio Rompe de Bão. Finalizando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Aqui é um carneiro bom, dobro aqui, pra vender com lote de ovelha aqui, ó. Ovelha da mistície dobro, boa. 20 ovelhas e o carneiro. As ovelhas. As ovelhas eu vendo a 300 contas, uma pela outra. E se o cabelo não quiser elas assim no olho, eu vendo pesado. A 18 contas. E o carneiro. É 900. Que é a ovelhada boa aqui, ó. Mistície dobro. Só tem três. Santinezes. Agora o resto é tudo mistície dobro. Tudo sadia. Tudo feito sadia, hein? Aqui, ó. Só tem três, Santinezes. Agora o tamanho da ovelha grande. Esse carneiro aqui tira coisa boa, viu? Bota elas voltando. Pode deixar passado muito mesmo. Santinezes são maiores, né? É, Santinezes são maiores. Veada de luxo aqui, ó. Pra estar no confinamento. Oitão pra criar todas novas. Sem defeito. Aqui, ó. 20 ovelhas e o carneiro. As ovelhas eu vendo a 300. E o carneiro eu vendo por 900. Se o cara não quiser comprar assim. Eu vendo pesado a 18 reais. Meada de luxo. Só tem três, Santinezes. Olha o carneiro aqui, ó. 900 o carneiro. Bem novinho. Só tira coisa boa. Meada boa. Tudo novinho. Venda a 300. E venda a 18 pesados. Bota elas de novo, tá? Mistície de dobro boa. Ela leva o carneiro pra ficar com elas. Qualquer corriga pra mim, 82, que é a lagosta. 982. 982, 22, 99, 70. Venda a 300 pontos. Tamanho da azuleja. E vendo a 18 pesada. Rolhada de luxo aqui, ó. Todas novinhas. Sem defeito. Vem com muita raça aqui, ó. Coisa de luxo. Fazer um prantelzinho na medida aqui, ó. Aqui é um carneiro bom, doco aqui, pra vender com lote de ovelha aqui, ó. Ó, ovelhada é mistície de dobro, boa. 20 ovelhas e o carneiro. As ovelhas. As ovelhas eu vendo a 300 pontos, uma pela outra. E se o cabra não quiser elas assim no olho, eu vendo pesado a 18 pontos. E o carneiro é 900, que é a ovelhada boa aqui, ó. Mistície de dobro. Só tem três santinezes. Agora o resto é tudo mistície de dobro. Tudo sadia. Tudo perfeito sadia, hein. Aqui, ó. Só tem três santinezes. Agora olha o tamanho da ovelha grande. E com esse carneiro aqui, tira coisa boa, viu. Bota elas voltando. Pode deixar passado muito, né. Santinez são maiores, né. É, Santinez são maiores. Ovelhada de luxo aqui, ó. Pra estar no confinamento. Oitão pra criar todas novas, sem defeito. Vinto vejo no carneiro. As ovelhas eu vendo a 300. E o carneiro eu vendo por 900. Se o cara não quiser comprar assim. Eu vendo pesado a 18 reais, viu. Meada de luxo. Só tem três santinezes. Olha o carneiro aqui, ó. 900 o carneiro, bem novinho. Só tira coisa boa. Bota boa. Tudo novinho. Vendo a 300. E vendo a 18 pesado. Bota elas de novo, tá. Mestiça de dopo boa. Ela leva o carneiro pra voltar com elas aqui, ó. Ó, que é corriga pra mim. 82, que é a lagoa. 9, 82. 982, 22. 99, 70. Vendo a 300 pontos. Tamanho azul rei. E vendo a 18 pesado. Aqui é uma reada de luxo aqui, viu. Todas novinhas. Sem defeito. Vendo com muita raça aqui, ó. Coisa de luxo. Fazer um plantelzinho na medida aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí. Obrigado.